Em algumas regiões do país, produtores de milho transgênico estão enfrentando um problema sério. A tecnologia deveria matar as lagartas na lavoura, mas não é o que está acontecendo. Vamos ver a situação no Distrito Federal e no Paraná. Foi uma surpresa para o seu Ildefonso. Ele plantou agora na safrinha 60 hectares de milho no município de Arizona, norte do Paraná. A lavoura é transgênica, que deveria ser resistente à lagarta. A praga também atacou o milharal do irmão dele, o João Paulo. É só procurar que tem. Essa é a lagarta do cartucho. Você não tem dúvida? Não. A lagarta tem esse nome popular porque fica escondida no funil da planta, no chamado cartucho, onde as folhas se formam. O nome científico dela é bem mais complicado. Spodóptera frugiperda. Não tem dúvida que é a lagarta do cartucho? É a mesma. O agrônomo Érico Rigolim explica como o milho transgênico foi programado para resistir ao ataque das lagartas através da inserção de um bacilo na semente. É o bacilo turigiense, que ela ataca no intestino, no aparelho digestivo da lagarta, se transformando em cristais e matando ela. E não está funcionando então, será? E não está funcionando. Ela está criando resistência, suportando essa transgenia. Nessa área aqui, o produtor já aplicou o veneno quatro vezes. Ainda assim, a infestação continua grande. As plantas estão crescendo com as folhas bem estragadas, cortadas. A nota fiscal comprova a aquisição das sementes transgênicas com a tecnologia Herculex. Ele adquiriu sementes da empresa Pioneer, da variedade P3431H. A letra H significa Herculex. Seu Hildefonso começou a passar em ceticida 15 dias após o plantio. O tamanho que ela está aqui, dentro do cartucho, não tem controle. Porque o prejuízo vai ser muito maior agora se insistir em passar veneno. Até quando? Se eu plantar o milho transgênico para não entrar na lavoura, para não jogar inseticida na roça. E esse problema não está acontecendo só aqui no Paraná. Em Tabatinga, no Distrito Federal, os produtores que cultivam milho transgênico enfrentam o mesmo problema. O agrônomo Gilson Rodrigues diz que isso está ocorrendo com uma determinada tecnologia. Observamos principalmente na tecnologia Herculex. O que intriga os produtores e técnicos é que mesmo seguindo as orientações do cultivo de transgênicos, o ataque das lagartas persiste. O agricultor Eduardo Tigerman, por exemplo, fez a chamada área de refúgio. A parte do milho transgênico é de 450 hectares. Ao lado, ele cultivou um talhão de 45 hectares com a variedade convencional. O objetivo do refúgio é permitir que aconteça, nessa área, o cruzamento das lagartas que frequentam os dois tipos de milho e assim evitar que elas criem resistência ao transgênico. A área de refúgio aqui tem 10% de milho convencional em relação ao milho transgênico. A lavoura foi atacada pela lagarta, como a gente pode ver. Mas basta atravessar o carregador que a gente vai encontrar aqui uma lavoura de milho transgênico. E olha só, ela também foi atacada pela lagarta. Que tipo de comparação você faz dessa lavoura, que é transgênica, com a convencional aí do lado? Em relação ao controle, ao número de lagartas hoje, você não consegue ver diferença. O número de lagartas por planta é o mesmo nas duas tecnologias. O Globo Rural foi ouvir o que tem a dizer as duas empresas que vendem essa tecnologia no Brasil. Nós procuramos a empresa Dow AgroScience, que desenvolveu a tecnologia desse milho transgênico e ela informou que a responsabilidade cabe a outra empresa, a Pioneer, daqui do município gaúcho de Santa Cruz do Sul. É ela que produz e vende a semente Hercules do mercado brasileiro. A Pioneer não quis dar entrevista gravada e informou através de uma nota que a maioria dos agricultores não adota todas as práticas de controle, como monitoramento, áreas de refúgio e rotação de culturas. Segundo a empresa, o problema com a lagarta foi causado por essas falhas no manejo e não pela perda de eficiência da semente. De acordo com o CIB, Conselho de Informações sobre Biotecnologia, em 2012, 76% da área de milho cultivada no Brasil foi transgênica.